Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Se sacuda e bote em mim, que o bicho vai pegar Olha, eu tô te avisando, respeite este veterano Que ele nasceu pra boiar Ei, pode vir de lá pra cá Aceite a minha proposta, cantorzinho igual a tu Eu chamo que é da roça, pra mim pego no muturo Eu digo que é meu burro pra puxar minha carroça E entro com a voz grossa, bulio em mim a ilunia O higo não se ajeite, minha garganta é sadia Digo em menos de um segundo, traga todo cantor do mundo Pra eu cantar oitenta dias Ei, pra mim tudo é alegria Se tocar aqui eu vou Canto forró, canto rock Que eu chamo o higo cantor Hoje eu vou apertar tu Pra mim tudo é um ludo Nunca cantou com cantor Ei E que eu sou compositor Gostei de ver o teu grito Tchau Tu é cantor de toada Você abóia bonito Mas pra mim é um teseu Que abóia igualmente a eu Eu morro e não acredito Ei Ei Achei teu grito bonito Ei E agora esse homem Pra cantar essa estuada Nos meus versos tu se some Eu te peço meu irmão Desista da profissão Para não morrer de fome Ei Eu fiquei contente Neste mundo tão gramado Olha tudo começou Eu fiquei mais conformado De ver a dupla Wesley Igo Ou sempre aqui A meu lado Ei Ei Valeu, valeu Vai testado Você já sabe Eu quem sou Eu te dou meus parabéns E te dedico Meu amor Tudo que eu falo É brincando Com o senhor Eu canto o ano Que foi o meu professor Ei Oi Igo Eu te dou valor Isso aqui é brincadeira Olha esse desafio Nós nunca vai ter canseira Pedir a nosso senhor Saúde, calma e amor Pra nós brincar a vida inteira Ei Ei Adeus, olha Daqui a pouco nós rimos Wesley, meu velho amigo Segundo Você tá aqui a meu lado Meu amigo e meu parceiro Meu irmão, meu camarado E sempre é ele que me leva Pra toda pegar de gado Deixa a boiada passar o Wesley Vai enrabar no salgadinho? Amém E aí E aí E aí